Olá, estudantes da educação de jovens e adultos, tudo bem com vocês? Vocês estão se cuidando, não deixaram de usar máscara, de fazer a higiene com as mãos, para que a gente saia bem dessa situação, todo mundo com saúde e a gente possa retornar às atividades presenciais, tão logo tudo esteja, enfim, superado e organizado. Vamos dar continuidade à nossa conversa, aos nossos componentes que são história e arte, história e cultura afro-brasileira e indígena e na nossa programação nós estamos conversando sobre a diversidade cultural, étnica e religiosa e hoje a gente vai poder prestar um pouquinho mais atenção sobre a linguagem artística visual, sobre os elementos formais dessa linguagem, a gente vai poder observar um pouquinho mais a textura, sabe? Um pouquinho mais do volume, lembram que nós vínhamos observando um pouco mais das telas, dos quadros, das pinturas? Então, agora nós estamos observando um pouco mais da arte contemporânea, mas estamos vendo a arte têxtil, lembram da videoaula passada? Nós estamos mudando um pouquinho, então a técnica nesse tipo de arte, ela é um pouquinho diferente e envolve outro tipo de linguagem, outro tipo de trabalho técnico, tá? Então, isto faz parte da nossa programação. Na aula anterior, nós vimos que a tecelagem tem um valor histórico na cultura africana, um valor muito importante, né? A tecelagem, nós vimos que é uma das formas mais antigas de artesanato, que é ainda presente nos dias de hoje, nós vimos que o homem aprendeu a cardar a lã, aprendemos isso, né? Para afiar e depois tecer, né? Aprendemos ali da onde veio essa ideia, esse trabalho com a manta de lã original do animal, aprendemos que na cultura africana, os homens que tecem, eles têm prestígio e que isso é um pouquinho diferente daqui da tradição que nós temos também, porque aqui as mulheres é que tem esta proximidade, este fazer, este lidar com a costura, né? Com o tecer, as mulheres é que se aproximam mais, né? As mulheres artesãs, as mulheres que são voltadas a este tipo de artesanato, mas enfim. E que vimos também que as miçangas, os fios, os tecidos, contam e guardam histórias, porque afinal revelam um modo de ser das pessoas, um modo de viver de sociedades, né? Revelam a cultura cultura de um povo. E começamos também a conhecer uma artista que explorou a relação dela com a ancestralidade africana e que trabalha com a arte têxtil. Nós começamos a ver isto na videoaula passada, que é a artista Cláudia Lara, uma artista plástica, né? E hoje nós vamos conhecer algumas obras a mais, além dessa mesma artista. Então vamos lá. E a obra que nós vamos conhecer está inserida no seguinte contexto. Vamos lá. Em julho de 2019, portanto, do ano passado, o MAC do Paraná. Mas o que é o MAC mesmo? Vamos recordar. É o Museu de Arte Contemporânea do Paraná. E onde fica o Museu de Arte Contemporânea do Paraná? Este é o Museu de Arte Contemporânea do Paraná. Ele fica ali próximo à Praça Zacarias, no centro de Curitiba, mas atualmente ele está em reforma, né? E nós vimos então que o MAC, por estar passando por um período de reforma, está no MON, utilizando um espaço dentro do MON, Museu Oscar Niemeyer, que fica no centro cívico, que fica no centro cívico. E então as exposições do Museu de Arte Contemporânea estão acontecendo dentro do MON, lá no centro cívico. Então, retomando, em julho de 2019, o MAC do Paraná realizou uma exposição. Iro-Iri, Negras Conexões. Vamos ver o que é isto. É um coletivo formado em 2018 por artistas visuais negras residentes em Curitiba. O que é um coletivo? Coletivo é um grupo, certo? Um grupo, uma reunião de pessoas, de mulheres, artistas, visuais, que não necessariamente nasceram em Curitiba, mas que moram aqui em Curitiba, né? Então, que são residentes em Curitiba, que formaram em 2018 esse grupo chamado Ero-Ere, Negras Conexões, certo? Ero-Ere, Negras Conexões, as artistas, então, que integram este grupo são a Cláudia Lara, Eliana Brasil, Fernanda Castro, Kênia Coqueiro, Lana Furtado, Lourdes Duarte e Valquíria Novaes. Bem, Ero-Ere, em o Iorubá, na língua em Iorubá, significa salve a gameleira. Salve a gameleira. Você sabe o que é a gameleira? Muita gente sabe, pode ser que tenha alguém que não sabe o que é a gameleira. Está aí. Gameleira é uma árvore de raízes fortes, é um símbolo religioso de matriz afro-brasileira. E a gameleira se apoia em uma outra árvore hospedeira, sem sugar os seus nutrientes. Então, observem essa imagem e vejam que o tronco que está no meio não é o da gameleira. A gameleira, ela cresce ao redor. As raízes da gameleira estão fincadas no solo. A gameleira, ela cresce em direção à luz do sol. E esse crescimento em direção à luz do sol chama-se fototrupismo. E é um crescimento, uma árvore muito bonita. E ela não suga os nutrientes da outra espécie, da outra árvore. Não. Ela cresce, ela utiliza a hospedeira apenas para se apoiar e crescer. Certo? Ela se apoia, ela tem as próprias raízes e delas é que ela ali retira os nutrientes. Mas conforme os ramos da gameleira nascem, ela acaba sim por sufocar a árvore hospedeira. E quando ela sufoca, aí sim ela pode acabar matando sim a árvore que ela utiliza para crescer. Mas isto é possível acontecer, assim como em algumas outras espécies é possível que não aconteça. Certo? Mas é uma espécie tida como saudável e típica do cerrado. Por quê? Porque ela acaba trazendo diversos animais. Nós já vamos ver. Então, as aves, elas se alimentam dos frutos da gameleira. E as aves, ao defecarem pelas fezes das aves, é que são espalhadas as sementes da gameleira. É assim que a gameleira se multiplica. Vejam nessas imagens. Nós vemos ali o fruto da gameleira, que é uma inflorescência, que nem girassol, que nós já aprendemos, que é uma inflorescência. E a gameleira, que também é chamada de mata-pau. Nessa outra imagem, justamente porque ela pode sufocar e pode chegar a matar, né? Mas ela é tida como uma espécie que atrai diversos animais e é favorável à biodiversidade, porque eles utilizam essas cavidades para fazerem ninhos ali e, então, atrai diversos tipos de animais. Vamos ver uma outra imagem e vejam que interessante essas duas árvores. Vejam ali. São duas árvores. O coqueiro e a gameleira. A gameleira cresce junto com o coqueiro. Ela não suga os nutrientes do coqueiro e vai crescendo junto com ele. Bem, vamos adiante. Na verdade, o povo Yorubá costuma cultuar uma outra árvore, a Iroco, como parte dos seus rituais e das crenças. Isto, originalmente, lá no continente africano. Esta outra árvore é uma árvore majestosa, chamada de amoreira africana. E ela é encontrada lá de Serra Leoa à Tanzânia. Pode atingir 45 metros de altura e até 2,7 metros de diâmetro. Mas, então, é uma árvore realmente gigantesca e majestosa. Mas vamos ver o que representa para nós dizer que é de Serra Leoa até a Tanzânia? Vamos ver no mapa do continente africano. Vejam lá. De Serra Leoa até a Tanzânia. Então, é uma espécie que realmente tem boa parte do continente africano. E aqui nós conseguimos uma imagem. Vejam que tronco realmente fabuloso desta árvore. Aí sim, a espécie original lá. E agora, no Brasil, então, disse que Iroco ou Iroco com K também, é a entidade que costuma habitar a gameleira, a árvore. E costuma-se manter um ojá. O que que é ojá? É um laço branco nas árvores que são morada de Iroco. Vejam na imagem. Esse laço branco representa, então, este é quando tem o Iroco na árvore. Ojá pode ter ojá feminino. É um laço branco. O Iroco, ele representa a ancestralidade, os antepassados, os pais, avós, os bisavós. E representa também a natureza, a morada dos orixás. E desrespeitar Iroco, que é a grande árvore, é o mesmo que desrespeitar a sua própria dinastia. Os seus avós, o seu sangue. Bacana isso, né? O Iroco representa a história do Ilê. Ilê é casa, tá? Assim como do seu povo, protegendo sempre das tempestades. Então, representa, sim, proteção, né? Então, Iroere, em Yorubá, é salve a gameleira. Isto que nós trouxemos aqui foi uma breve pesquisa sobre a árvore gameleira e sobre o significado de Iroere. Não necessariamente está estritamente ligado ao significado do nome do grupo, né? Do coletivo, certo? Mas, então, Iroere, árvore de raízes fortes, né? Que segue em direção ao sol. E, junto a este coletivo, então, voltando ao trabalho da artista Cláudia Lara, ela criou a obra chamada Estandartes para a Lua, inspirada nas fases da Lua. A obra, Estandartes para a Lua, fiz parte do evento chamado Movimenta Preta, que foi relacionado às comemorações no mês da mulher negra latino e caribenha, em julho, de julho a setembro de 2019. Então, Estandartes para a Lua, né? Nesta obra, a artista relacionou fases da Lua com fases de vida das mulheres, certo? Então, foi nesse contexto que esta obra que nós vamos ver agora foi apresentada e foi criada. Então, vejam aqui, estes são Estandartes para a Lua. O primeiro Estandarte é o da Lua do Crescer. O segundo é o Plenilune. E o terceiro é o Lua da Cura. Vejam que eles têm 2,20 metros cada um, são grandes, né? Por 70 centímetros, né? Cada um dos Estandartes. E a ideia foi fazer uma homenagem às mulheres em momentos diferentes de suas vidas. Todas as fases ou mudanças pela qual passamos têm um objetivo e uma importância. A Lua do Crescer é a Lua Crescente, que se assemelha à juventude, com grande energia para novos projetos. É um momento importante para a mulher na sua primeira menstruação, nas modificações do seu corpo. Já a obra Plenilune é a Lua Cheia, esta é a do meio, vejam lá. Observem, esta é a do meio, tá? A da Lua Cheia. É quando a mulher se sente plena e forte para cumprir com os seus objetivos. É a fase da mãe fértil, da profissional, né? E a última é a Lua da Cura, chamada Lua da Cura. É a Lua Minguante, que diminui até sumir do céu. É a última, vejam lá, que cor bonita, né? E o que é, o que representa ela? É a mulher mais madura já, é a avó, a mulher sábia, que deve ser valorizada pelo que já viveu e que pode ensinar e curar, né? Então, essas obras, em forma de estandarte, são como bandeiras a serem levadas por todos os lugares. Mostrando o universo de valores que a mulher acumulou durante a sua história de vida e que deve ser reconhecido. Agora, nós vamos ver essa obra, né? Que são, na verdade, três estandartes, lá no site da artista Cláudia Lara. Eu vou para o computador ali e vocês vão acompanhar comigo a nossa pesquisa na internet e eu já vou adiantar que tem outras obras maravilhosas para depois vocês conhecerem dessa mesma artista que tem um talento e, enfim, tem muitos trabalhos e trabalhos apresentados, inúmeros prêmios e obras fora do Brasil também. E nós tivemos essa sorte e essa generosidade da artista de, enfim, ceder também a participação e poder mostrar os trabalhos nas nossas videoaulas. Então, eu vou para o computador e nós vamos observar um pouquinho melhor os estandartes para a Lua. Vamos lá? Navegando na internet, nós viemos até o site da artista Cláudia Lara. E vemos aqui que a artista é natural de Curitiba e aqui reside e trabalha. E viemos buscar uma visualização da obra estandarte para a Lua. Obra na qual a artista relacionou as fases da Lua com momentos diferentes de vida das mulheres, como forma de fazer uma homenagem e também de mostrar que cada fase de vida tem um objetivo e um valor. Então, vamos aqui ao Herô-Ere, Negras Conexões, observar esta obra. Aqui está ela. Então, vemos os estandartes. A primeira Lua é a Lua do Crescer, o primeiro estandarte, e se assemelha à juventude, com a energia para os novos projetos. A segunda obra é chamada Plenilúnio. É a Lua cheia e representa a plenitude, quando a mulher se sente forte e determinada a cumprir os seus objetivos. A terceira é a Lua da Cura. É a Lua minguante e representa a mulher mais madura, sábia, vivida e, portanto, que pode ensinar e curar por tudo o que já viveu. Reparem na riqueza de detalhes, na beleza dessa produção. E nós podemos também, neste portal, neste site da artista, fazer a observação de um detalhe, para que possamos ter a ideia da riqueza deste trabalho aqui na galeria. Vamos ver apenas um detalhe. Da Lua da Cura, é um bordado sobre linho. Observem, vejam que riqueza, a textura, o volume, as cores e tudo o que puderem observar deste belíssimo trabalho. Vocês viram que bordado maravilhoso? É muito bonito mesmo, né? É um espetáculo. E agora, para dar continuidade, nós vamos ouvir uma lenda africana, Yorubá, que a mesma artista adaptou. Mas, para a gente poder entender e acompanhar sem problemas essa lenda, nós vamos lembrar antes do eclipse, porque a lenda envolve eclipse. Então, nós estamos vendo ali o eclipse lunar, da Lua, e do outro lado, estamos vendo ali também o eclipse solar, que é uma imagem do eclipse total do Sol, do ano de 2017. Só para nos recordarmos disso, para entendermos um pouquinho melhor a lenda. E, então, recordado o eclipse, da Lua e do Sol, agora vamos fazer um outro combinado para ouvir a lenda. Vemos ali duas imagens, né? Então, vemos ali, este é o Sol e esta é a Lua. E, ao ouvir a lenda, nós vamos combinar que toda vez que falarmos em Orum, vocês até podem fazer a relação, está em alaranjado Orum, Toda vez que for lido Orum, vocês vão saber que se trata do Sol. E, toda vez que for lido Ozu, vocês vão saber que se trata da Lua. Então, Orum, o Sol, e Ozu, a Lua. Certo? Então, nós vamos agora ouvir uma lenda africana e Orumá adaptada pela artista Cláudia Lara que se chama A Lenda de Orum, Ozu e o Eclipse. Então, vamos ouvir e vocês acompanham a leitura, vão acompanhando as palavras, certo? Da leitura, da lenda e prestando atenção nesta história. Em uma época em que não existia o mundo, que só existiam Orum, o Sol e o Zu a Lua, que eram perdidamente apaixonados, Olurum, que era Deus, resolveu criar o mundo e todas as águas e terras. Criou plantas e animais de todas as cores e tamanhos. e decidiu que Orum, o Sol, iluminaria o dia e que Ozu, a Lua, iluminaria a noite. Então, uma grande tristeza abateu-se sobre o casal de amantes que seriam obrigados a viver separados. O Zu foi ficando triste e solitária, mesmo com seu brilho prateado. E Orum, mesmo com o seu título de astro rei, não estava feliz, sentia a falta da Lua. O Lorum o chamou e disse vocês não devem ficar tristes, ambos possuem seu brilho. Tu, Ozu, iluminarás as noites frias e quentes, encantarás os enamorados e serás diversas vezes motivo de cantos e poesias. Quanto a ti, Orum, iluminarás a terra durante o dia, fornecerás calor e a sua simples presença fará as pessoas mais saudáveis e felizes. Mas Ozu chorava de tristeza e Orum, preocupado, pediu a Olorum que ajudasse a sua amada. Olorum aceitou o pedido e reconhecendo o imenso amor do sol pela lua, criou as estrelas para fazerem companhia a ela. Hoje, Orum e Ozu vivem assim, separados na imensidão do espaço. Orum finge que é feliz iluminando os céus, mas às vezes em dias nublados se esconde atrás das nuvens para chorar. Ozu não consegue esconder sua tristeza e melancolia e às vezes chora e as estrelas a consolam. Dizem que a ordem de Olorum era que Ozu vivesse sempre cheia e luminosa, mas ela não consegue porque é mulher e uma mulher tem suas fases. Quando crescente ajuda a todos com ideias novas e ânimo. quando está feliz consegue ser cheia, luminosa e brilhar nos céus, fértil como uma grande mãe. Mas quando está infeliz é minguante e quando mingua nem sequer é possível ver o seu brilho. fica recolhida em silêncio. Entretanto, Olorum decidiu que nenhum amor nesse mundo seria de todo impossível, nem mesmo o da lua e do sol. E foi assim que ele criou o eclipse. Hoje, Orum e Osu vivem à espera desse instante, desses raros momentos de amor que lhes foram concedidos e que custam tanto a acontecer. Então, toda vez que acontecer um eclipse, todos saberão que aquele é um dia de felicidade para Orum e Osu. Quando o eclipse é de Osu, ela fica vermelha e até o céu fica com tons avermelhados dos raios do sol. Quando o eclipse é de Orum, o brilho prateado é tão forte que aconselha-se não olhar para o céu neste momento, pois seus olhos podem cegar ao ver tanto amor. Adaptação de Cláudia Lara. E aqui nós vemos um eclipse solar total, uma imagem de 2019. Gostaram? A artista Cláudia Lara adaptou a lenda africana relacionando algumas fases da lua com períodos então que uma mulher pode ter em sua vida. Lembram das três obras, dos três estandartes para a lua? Então, muito bonita a lenda, né? E agora, vamos fazer alguns registros? Mas antes de fazer registros, nós vamos combinar algumas coisas. Nos componentes de história e de arte, os nossos registros podem ser um pouquinho diferentes, não é mesmo? Vejam só, temos ali um celular, temos também o nosso papel, o caderno, a caneta. vocês podem sim, dependendo da fase, da necessidade, do desejo de cada estudante, fazer o registro no caderno por escrito, né? E podem também fazer o registro pelo celular. É muito comum atualmente as pessoas tirarem fotografia hoje das mensagens, das telas, do que querem deixar gravado, não é mesmo? Para depois fazer a atividade. Isto é também possível fazer. Não se preocupem, porque o estudante que quer fazer o registro neste momento da aula terá o tempo para fazer isto, certo? Uma outra situação é para desenvolver a narrativa pode ser feito, isto pode ser feito por escrito e também pode ser feito por meio da oralidade. Então, é possível sim, dar o retorno da atividade das aulas de história e de arte por meio de um áudio, por meio de um vídeo e também por meio da escrita. Combinado? Então, você tem outras possibilidades de mandar o seu registro de atividade. Então, vamos lá. Com o caderno ou com o celular, você pode registrar o componente, que é os componentes que são história e arte, a data de hoje e ou o número da questão ou a questão toda. O que você pode perceber na trajetória de vida das mulheres ao seu redor? Mães, irmãs, avós? Se você quiser relatar da sua própria trajetória ou se você é homem e puder relatar da trajetória de vida de uma mulher ao seu redor, faça essa escolha e você pode fazer o relato. Então, você tem um tempinho agora para fazer este registro, certo? Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Escolha uma situação para fazer um relato, dependendo da sua situação faça, ou um próprio relato, ou escolha alguém ao seu redor para fazer esse relato. Então, agora você tem um tempinho para registrar a questão. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E agora é um convite e um desafio. Que tal compartilhar o que você sabe fazer com fios, lãs, botões, agulhas, tecidos? O que é que você já fez? Pode ser o mais básico possível. Um fuxico, uma costura, um crochê, um bordado. O que é que você já fez? Que tal compartilhar? Nós vamos aguardar o retorno de vocês, certo? Pode ser áudio, pode ser vídeo, pode ser uma foto. Então, enviem para as professoras, para as escolas, para que chegue até nós. Registrem essa questão para que vocês possam ter no caderno também. Registrem essa questão para que vocês possam ter no caderno. Registrem essa questão para que vocês possam ter no caderno. E agora, uma mensagem para vocês. Vejam que imagem bonita. Comece sempre o dia à maneira do sol, esquecendo as nuvens e brilhando de novo. Muito obrigada pela participação e não deixe de enviar as suas tarefas para chegar até nós.